Parapapapa, estudava tanto de poder É algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, eu sei É mais do que eu fiz, é mais do que eu sei É como eu esperava, eu soube Agora não vá embora, embora não Com você de saudade, não vá embora Com você de saudade, não vá embora Eu vou no escudo dela sombra E sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto eu estou Eu gosto de um recado, quero ver pra não lembrar Se sei até ir mudar Um lugar qualquer que não existiu Pensa mesmo em você E eu Parapapapa, cantava tanto de você Parapapapa, cantava tanto de você Parapapá, gostava tanto de você Parapapá, gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você